Jesus, estamos esperando a sua venida Jesus, esperamos que regrese por nós Como nos levanta, como a propieta de Deus Os contos de Cristo resucitarão E nos deixamos de lado Em um caminho e cerrar de nós Seremos transformados E em um caminho que recebiremos Essa é a gloriosa e bendita esperança que nós creemos Essa é a verdade nova da salvação Que damos a todos aqueles que querem ver Que todos os mortos de Cristo resucitarão E todos esses, por ser o querido que já descansa Esse dia resucitarão Al escutar a voz do Senhor Con voz de trompeta Con voz de mando Con trompeta de Deus E nos ensinará a todos os redimidos Que estão em todos os altos da terra E vendrão a vida Para irmos com o Senhor Mas nós, os que nos quedamos Seremos transformados Em um caminho e cerrar de homens E em um aire Que recebiremos Alabado Alabado seja o Senhor Porque pronto vem Jesus por nós Para nos levarmos ao lugar Aleluia 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 E ao sonar da trompeta, chamando aos redimidos do Senhor. Ao clavo final, nos iremos a tocar. E ao sonar da trompeta, chamando aos redimidos do Senhor. E todos nos estemos aqui, seremos atraparados por a venida do Senhor. Ao sonar da trompeta, chamando aos redimidos do Senhor. Ao sonar da trompeta, chamando aos redimidos do Senhor. E temos procurado nos iremos entregarmos mais ao Senhor cada dia. Porque na porta da gracia, pronto o Senhor me superará interceder. Pronto se separará, e só falta um tempo. E ao sonar da trompeta, chamando aos redimidos do Senhor. E ao sonar da trompeta, chamando aos redimidos do Senhor. E ao sonar da trompeta, chamando aos redimidos do Senhor. E ao sonar da trompeta, chamando aos redimidos do Senhor. E ao sonar da trompeta, chamando aos redimidos do Senhor. E ao sonar da trompeta, chamando aos redimidos do Senhor. E ao sonar da trompeta, chamando aos redimidos do Senhor. E ao sonar da trompeta, chamando aos redimidos do Senhor. Amém.